Oi minha gente, eu sobrevivi a tudo até agora. Estamos no pediatra. Primeira consulta da Rebeca. Mandaram tirar toda a roupa, mas olha, ela tá muito pelada. Minha gente, é uma aventura. Eu não imaginei que fosse uma aventura. Olha o estado da pessoa, a pessoa não tem glamour mais nenhum não. Depois que seu neném nasce, o glamour tá tudo aqui. Calma, deixa eu tentar mostrar ela. O glamour passa a ser aqui. Aqui mesmo não tem mais glamour não. Olha a mamãe. Acabada. Mas a gente tá muito feliz. Estamos muito felizes. Mas gente, é muito cansativo. A gente ri toda hora porque é muito cansativo. A gente tava sentada. Tava sentada aqui agora preenchendo os papéis, né? Eu falei, bom, vamos tentar ir embora. Porque, olha, a gente sentou aqui. Aí eu falei, tô com fome. Ela falou também. A gente lembrou que a gente não almoçou. Verdade. Não deu pra almoçar. No caso, eu, pra mim é bom, né? Que até eu posso emagrecer um pouco. Eu tô acabada. Ela acorda de três em três horas, tá? É um relógio. Se você precisa de um relógio na sua casa, amor, pra não perder os horários pra ir trabalhar. Contrata a Rebeca. Rebeca vai na sua casa, se acordar de três em três horas. Enfim, nós vamos passar pra comer alguma coisa. Ela tá bem. Tá tudo bem, né? Ela, o peso também, não ganhou peso ainda, mas tá dentro do normal. Ela come bastante. Depois eu vou conversar com vocês sobre algumas coisas, algumas questões que eu conversei com a pediatra, sobre dar mamadeira, essas coisas. E a pediatra me falou coisas, assim, super interessantes, que me tiraram algumas dúvidas na cabeça. E eu até quero falar com vocês sobre isso. Num outro vídeo separado, eu posso fazer. porque ela falou que é pra continuar. Eu tô dando leite materno, mas às vezes, gente, a gente tá tão cansado que a gente não sabe nem o que a gente tá fazendo. E eu perguntei se eu poderia pôr meu leite materno dentro da mamadeira. E ela falou que não tem problema nenhum pôr o leite materno, né? Dentro da mamadeira. Continuar dando leite, fazendo um pump. Enfim, também. Então, essa é a nossa vida, tá? Essa nova vida. Mas tá tudo bem. Eu só não tô dormindo. Mas quem precisa dormir? Comer também de vez em quando. Comer também de vez em quando. A gente vai tentar ir embora agora, tá? Então, é isso. Eu curti sim o vlog, mas pra vocês saberem, a primeira consulta, sexta-feira a gente volta. Na verdade, acho que o Rodrigo vai trazer ela. Ela tá aqui só dormindo, porque ela não tem mais nada pra fazer da vida. E ela falou que é normal esses tremedeirinhas, né? Isso depois vai acabar também. Ai, gente, não é linda, meu filho? Oi, minha gente. Hoje é dia de pediatra de novo. Hoje o Rodrigo vai comigo. E a nenê tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui quietinha. Ela é muito boazinha, gente. Ela tá dormindo. Tá com a roupinha de abacaxi. Rebequinha é muito quietinha. Então, a gente vai no pediatra pra ver como é que tá. Se ela ganhou peso. Se ela cresceu. Aquelas coisinhas de... Hoje faz uma semana que ela nasceu. Hoje é dia 20... Deixa eu ver aqui de hoje. Tô perdida. 23 de junho. Faz uma semana que ela nasceu. Então... Tem uma semaninha de vida. Até que ela tá indo bem. Eu tô um pouco cansada, porque, na verdade, eu durmo... De dia, né? Umas duas, três horas, assim. Quatro, no máximo. E a noite eu fico na função com ela. Eu durmo duas, três horas. E aí minha mãe tá me ajudando também. O que não seria de nós sem as mães? E o Rodrigo fica na parte técnica, administrativa. Então, assim, nós somos uma equipe. Tá todo mundo junto, engajado nisso. Eu sei que passa o começo, né? A primeira semana, assim, é a mais difícil. Na verdade, o primeiro mês é o mais difícil. Mas depois as coisas vão se ajeitando. Eu tô com óculos porque a gente precisa fingir que tá no glamour. Mas não tá, não, tá, gente? Tô um pouco cansada, mas não tem problema. Eu acho que assim faz parte. Isso era o que a gente quis. E pra vocês que falam que ela é a cara do Rodrigo, ó, podem comparar que o perfil é igualzinho. Ela é mesmo. Então tá. Vamos para o pediatra. E se tiver alguma novidade, eu mostro pra vocês como eu mostrei na outra vez que eu tava com mamãe, tá? Vocês viram aqui, né, no caso, nesse vlog antes desse. Oi. Estamos aqui sempre sobrevivendo. Eu e mamãe... Oi, gente. Viemos no pediatra trazer a Rebeca. É a terceira consulta dela. E tá indo bem até agora, né? Tá, tá indo ótimo. Ela tá crescendo, engordando. Tá mais pesadinha também. Não tá dormindo à noite, não? Beleza. Não tô dormindo, mas dorme. Dorme à noite, tá ótimo. Dorm de dia, não dorme à noite. Tá uma delícia. Eu vou perguntar até pra pediatra. O que a gente pode fazer pra fazer ela dar uma dormidinha à noite, dar um descanso, né? Porque eu tô revezando, ó. Ela é a enfermeira do dia, eu sou a enfermeira da noite. Eu fico acordada à noite, ela fica de dia enquanto eu durmo, porque... Gente, mas tudo bem. Agora... Ó, quase. Da próxima acho que é ela, né? É, acho que sim, tá quase na hora. Aí eu tava falando com a mamãe. Porque a nossa diversão é quando a gente sai de casa passar nos drive-thru. É só isso que a gente pode fazer, passar nos drive-thru, pegar as coisas pra comer. Não dá mais pra ir em nenhum restaurante, a gente tem que ficar no carro. Porque a médica falou pra não sair dela e perder duas, né? Mas... Ô, dó. Bom, gente. Já voltou. O Luqueta. Eu tô aqui, assim, ó. Esse daqui, ó, eu ganhei de vocês, ó. I love mommy. Obrigada, gente. Tô a proteção. Cobertorzinho do vovô. Cobertorzinho do vovô, de popoleta. Tamo esperando a médica, tem que ficar assim, naked, coitada. Né? Mas ela tá bem. Tá quentinho aqui, né, filhinha? Fala. Oi, gente. Tô no médico. E na pediatra. Daí, então tá. Vamos esperar. Ela já engortou. Ela tá com 6 pounds. Gente, não sabemos quanto é 6 pounds. 3 kilos. 3 kilos, mais ou menos. É. E vou chorar agora, porque tá ruim pra mim. Minha vida tá um pouco difícil. Ô, dó. Vou cuidar dela, gente. Oi, minha gente. Saímos do pediatra. Tá tudo bem? Rebequinha tá ótima. E a nossa diversão... A batata grande. A gente... Nossa diversão é ir nos drive-thru agora. É. Comprar as coisas. Porque a gente não tem o que fazer. Comer trash food. Trash food é a batata grande. Então é isso. A Rebeca tá super bem. Engordou. Cresceu. Tá tudo uma maravilha. Agora a gente tem que voltar em duas semanas. Ela deu a opção de voltar em 6. Mas a gente quis voltar em duas. Antes. Então vamos voltar em duas semanas pra ver como que tá a evolução dela. Ela me receitou... Porque a Rebeca, ela tem um pouco assim... Acho que a gente... Ela tá tendo um pouco de cólica. Gases. Quando ela mama... Ela me receitou uma mamadeira. Falou pra tentar a Dr. Brown. Eu vou mostrar pra vocês a mamadeira que ela me receitou. Eu até tenho em casa umas amostras que eu ganhei. Mas eu acabei comprando uma menorzinha. Porque ela ainda tá tomando pouco. Eu vou mostrar a mamadeira pra vocês. Essa mamadeira aqui ó. Que ela indicou. Eu vou mostrar dentro pra vocês depois como é que funciona. Quando chegar em casa eu posso mostrar. Mas foi essa mamadeira que ela indicou. Ó gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Então a mamadeira é essa. E aqui... O que é interessante ó. Vocês estão vendo que ela tem um caninho aqui dentro. Então isso ajuda a passar somente assim... Um pouco de líquido de cada vez no bico. Porque... Rebeca ela se engasga toda. Porque ela é toda foita. Pra mamar. E eu acho que está... Tá dando problema. Entendeu? Ela tá entrando gases. Deixa eu abrir aqui pra mostrar o bico pra vocês direitinho. Aqui o bico ó. Tá vendo? Dá pra ver né? E daí... Tem essa partezinha aqui de dentro. Que o leite passa só aqui. E então a pediatra falou pra gente testar essa mamadeira. E eu vou testar agora. Aí vem esse negocinho que é pra limpar também. Eu vou esterilizar. Vou testar na Rebeca. Vou ver o que acontece. Se melhora. Porque tá difícil. Ela tá dormindo a noite. Mas ela acorda de madrugada meu amor. E é um abraço. Ela só vai dormir às seis da manhã. Porque a madrugada inteira ela fica na night. Entendeu? Daí a mamãe aqui não dorme. Então eu vou testar isso daí. Depois eu conto pra vocês. Tá? Então eu tô finalizando esse vlog da semana do pediatra dela. E daqui a duas semanas só que a gente tem consulta. Aí eu começo tudo de novo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar o vídeo pra mim. Por favor divulgar. Se você não é inscrito no meu canal. Acompanhe. Então se inscreva agora. Pra você acompanhar a vida de minha filha. Meu amor maior Rebeca. E se você perdeu o nascimento dela. Posso deixar linkados os vídeos aqui pra você. Tá bom? Beijo. A gente se vê no próximo. Tchau.